Mano, partida iniciadaça, se liga, tá, meu escravinho maravilhoso, né, pra quem tinha dúvidas de quem seria o main killer aí, da Wannage, eu tinha bastante dúvidas mesmo Meu cérebro google, por um segundo eu pensei, outra coisa aqui, mas tudo certo, iniciadaça a partida, já encontrou ali um Vini um Joppa, que foi pra todo mundo, gente, esse mapa, nossa, a primeira vez que eu vou ver o boss nesse mapa é no competitivo, né Ele que jogava o Bight, né, anteriormente jogava em Azarov e Rest in Place, que tem, digamos assim, a mecânica de mapa parecida, né Dois lados também, build de um lado, check do outro, bastantes estruturas aí para o service da Chase Aparecidinho, mais ou menos Acabou encontrando agora o Bucky, Bucky que toma aí o seu primeiríssimo, ele que tá aí com o seu... Propou o Palette Super Safe, o Kraving, né, que possui aí um Corrupt, que tá mais ou menos um minuto e meio de Corrupt Possui também um Arruinar, e tinha também um Arruinar, mas a galera aí já fez a boa e já removeu esse Arruinar Cara, ele tirou um Arruinar tão rápido que eu nem vi que tinha um Arruinar, vocês viram? Vocês tiraram um Arruinar? Bonito Não sei o que ele tem a ver, acho que tem em algum momento um Arruinar da Chase Cara, eu não sei, eu acho as builds com totens, que possuem totens na sua composição, builds que são fortes, são interessantes, muitas vezes delas, muitas delas, né Até necessárias para alguns filas, né, como por exemplo, o próprio Arruinar, torna às vezes necessário Mas você tá aqui contra esse time, né, até mesmo o próprio Kraving, né, o menino tem sei lá, um milhão de horas de jogo Você mete um totem, seja qualquer que for deles, né, o cara sabe, usa spawn decorado, foi praticamente eles que enviaram pra Behave Olha, ficaria legal um totem aqui, é bem complicado, chega até a ser um pouco frustrante possível, né Ter a perda, né, do seu Arruinar tão cedo assim na partida Mas, é isso, Kraving, né, que tem apenas um Arruinar que ainda não foi revelado aos servers Trabalho agora aí com duas Perks a menos Que foi o Poppy Então é isso, Poppy, Tanato, Corrupt e Arruinar, essa é a habilidade do Kraving Já foi feito ali o save do Buck, ele vai voltar aí pro gancho Era o Vini que fez esse save Ok Consegue avistar ali o Jopa, machucado, o Vini Ele tá tentando zonear ali alguém E acabou indo no Jopa Aparentemente estava numa área ali Mais fácil pra ele Nossa, pra mim tinha alguém ali nessa parede O Jopa acabou Enrolando aí, né, e acabou caindo Vai então pro seu segundo gancho Ai Ai o que é isso? o que é isso? O Voucher Eu escutei, mas não faço ideia de onde seja Provavelmente ele é naquelas Tem aí um Ace Quem é esse Ace? Esse é o... Tem Mais um gerador concluído Ele que tá com um olho no gancho, um olho na Chase Um olho no gancho Eu acredito que o Jopa possivelmente Tenha camaradagem E... Alguém veio dar aquela ativada aí pra ele Esperando que nessa fase de hoje A contra-killer, que é o Blight O camaradagem tá permitido E sujopinha vai aí, que é o seu Último gancho Temos um player com dois genups Agora o Karaving tem mais um pop Tem um 3G aqui na minha build ou do... Tendo força Tendo força Ai, certo Tô encontrando a senha aí por perto desse gerador Tá bem avançado esse gen O Karaving que tá dando uma segurada aí no pop Lembrando que ele tem 45 segundos para chutar um gen Ele, o pitor aí, pô, vou chutar mesmo É sério que ele vai perder esse pop? Tendo força Tendo força O que você fez? Tendo força Tendo força E eu percebi ele pulando uma vez. Ai, sim. Essa remetida consegue esse dinheiro hit aí no Bucky. Na verdade, ele não só tem um trigem, como todos os geradores estão desse mesmo lado aí do mapa, né? E facilita bastante aí a patrulha dos geradores aí do Kraving. E ele, como tem Tanato, ele pode deixar essa partida ser bem mais longa do que o necessário, né? Só batendo e chutando. Apesar do Skeleth S, né? Tem uma... Uma baixa... Perks, né? Liberadas, né? Alguns banimentos ainda tem e... O Reset, alguns Reset também ainda não estão disponíveis, né? Então o Reset tem que ser com o Collegue, tem que ir pra longe ali dos skins, né? Tem alguém machucado aí na check, que é o C.I. Acabou tendo visão do C.I. Eu acho que pode ter sido até proposital. É porque, pelo fato do C.I. estar machucado, pra Ving poder ficar atentado a comentar essa chase aí no C.I., que possibilita aí o Bucky e o Ving concluir os dois últimos geradores. Mas a gente consegue avistar ali... Alguém passando? Tinha alguém passando aí? Onde ele tá indo? Eu já vou... Ah, era o Bucky. Eu vim pra curar o S.I.M. Eu acho que essa é a primeira partida de killer que o superar tá permitido, gente? É superar ou não? Certamente, exatamente. É a primeira partida de killer, né? Que tem a nova exaustão disponível também, né? Interessante. Ok, acabei encontrando o Ving. O Ving não conseguiu concluir o J.I., ele tá tipo 95. Toma o primeiro hit. Correu, e sim, aqui além. Ele nunca mais acha, assim. Contra também o C.I.M. Eu acho que eles estão correndo do mesmo lado. Eles estão fazendo o reset muito longe, né? Que é pro lado aí da check. E os geradores estão muito, muito longe. Uma situação bem complicada. Pra Ving, que tem Chase agora com o Bucky. O Chase aí do Bucky tá muito perigoso, né? Tá entre os geradores aí. O Ving ali já foi resetado pelo Ving. Ele foi resetado, mas ele também foi assistado, né? Eu não sei... Bom, isso pode prejudicar, né? Porque ele acabou de se curar, ele vai tomar outro hit. Eu tava tentando passar ali pros geradores. Acho que o Kravind vai chutar o J.I.M.S. aí. Não, ele é anti-chutar J.I.M.S. Inclusive, ele não deu pop nesse gerador. Ele tava avançando até agora. Ele pop lá de 1980, ele deu uma segurada. E também o J.I.M.S. não acabou, né? O J.I.M.S. já voltou aí pro J.I.M.S. Controu 100. Cara, hein? É isso. Dois exigências concluídos. Tu me imagina se o C.I.M.S. tem adrenalina. Não tem adrenalina. Portão de cada lado do mapa. Meu bem. Pula, pula, o que passa? Ah, dos dois portões do mesmo lado do mapa. Nossa, gente. Esse... Esses mapas com dois lados tem uns RNG bem favorável, né? Pra tentar as pessoas. Todos os gentes que faltavam, tava de um lado. Agora todos os portões, tá do mesmo lado. Ok, o J.I.M.S. vai fazer o save. Tem que estar broken. Ok. 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 Segundo o fôlego, C.I.M.S. já está curado. E agora tem o Vini em chase. O portão já tá aberto. Tem aí uma família tentando tankar pra ele. Tem que conseguir fazer o tanque. Ah, tá. Ok. O Vini... É porque o Vini não tomou gancho, né? O Vini que veio fazer o save. O Vini é ousado, eu diria. É, meu bem. Linha reta contra o K.I.M.S. não vai rolar, né? Tá caindo e vai, então. É o primeiro, né? Já tem um delivery, sim. Nada. Delivery era um bust. O bust até é longe. As tentativas de coubes não são permitidas. Gente, é. Dois skates e duas skills aí pra vim. Eu acho, né? É isso que eles se vejam escolhendo o portão e voltem. O que parece ser o que eles estão querendo fazer. Cara, eu odeio salvar no endgame. Eu sempre acho que alguém vai ficar, tá ligado? E não há nada que possa ser feito. Esse é um time de erro muito específico que o K.I.M.S. pode cometer, tá ligado? Eu não acredito que vá. Ai, não tem nada a tentar, né? Vai aqui. Ok. Tentaram ali fazer o escape do Vini. Eu acho que eles ainda vão tentar, né? Mais endgame que o bot meteu ali, mas... Pensei que ia tancar pro outro ali no... E fechava pro outro. Ligeiro, ligeiro. Mas eu acho que... Eu acho que ele fica... Prenda. Eu não sei... Eu não sei o quão valeu a pena. Mas... Eu acho que o Vini que tava desesperado... O que é isso? GG. Dois skates. Do Vini. Do... Do... E do... E do... Foi o que acabou ficando aí no lugar do... Eu acho que o Vini que tava desesperado... Se ele perdeu, se o cravinho... Ele perdeu nele, ele chega no outro mapa, já. Já chega na próxima caixinha, né? É... Eu vou mutar aqui rapidinho, pessoal. É quando a gente montar o próximo lobby. Já voltamos. Ok. Temos aí o Vini... De... Oflagelo... Pra curar ela ali pelos cantinhos do mapa... Pra ver que ele tem Corrupt. Quebrou a carta da main. Vejo que esse Infinity é insuportável. Tá dando essas arremetidas. E é um momento só o Corrupt. Achou ali... O... A Anne. Na época de Kate. Nossa. Que Haste. Tem um Haste saboroso na Anne. Bom. Boa Chase. Do Vini. Conseguiu derrubar com rapidez. Vemos que ele escolheu o Basement na main build. Mas ele não vai gastar no Basement. Faltando apenas 30 segundos do seu Corrupt. Vemos que ele tem Thanato também. Tá. Esse é o momento que a Anne está focada somente na Anne. Que já está no gancho. Achou um jogador super avançado. Nossa. Nulo tomou um Hit aí... Saboroso também. Droppou a Palette Safe. Segou. Pós Palette. Encontrou o Suri perto do Safe. Hummm... O que será que vai ser esse save aí, né? Lulo continua por ali. Eu aposto que o Suri também tá. Sim, o Suri também tá. E o Vini vai querer garantir o jogo da Anne. Primeiro já doador concluído pelo Ninja Volts lá perto do Sublocation. Fez um simzinho, disse sim, você vai entrar no Struggle. Tem o Struggle da Anne. E agora tá em Chase com... Eu acho que é a Nia. É. É a Nia dela, o Dead Hard. Do Lulo. Gente, alguém tem que vir salvar a menina Anne. O Suri tava ali pro save, mas mais uma vez o Vini conseguiu interceptar. Deu um Hiss. Temos aí a presença do Tinker, né? Nossa. Esse Hiss não ter pego foi problemático. Acho que ele vai voltar pro Gantt agora. Não. Decidiu como tá. A Anne tem camaradagem? Acho que ela tem camaradagem. Foi salva pelo Lulu. Trocou safe. Segundo gerador concluído. Lembrando que ele ainda tem um Trigem aí, se eu não me engano, pela check. Eu acho que ele tem um Trigem? Acho que sim. Tentou arremetida, não deu muito certo. Fazendo seus mind games e jogos. Tem mais uma Palette aí. A Anne dropou pelo lado certo. Muito bem jogada pela Anne. Mas aí é down. Down. E se não tiver DS, pelo menos segurou. Não tem DS. A Anne está fora do jogo nesse momento. Ele tem um Gen ali no 9. Acho que um 7. Um Gen no 9, um Gen no 7. Eu não vi se tem um Gen no 8, que eu achei. Mas ele decidiu vir pro lado de cá. Quarta e última Perk revelada. Pobre Ghost The Wizard. Pegou. Foi assim do Gero pra um Arsneo. Deu que o Gen aí tá avançado. Tem alguém aí? Encontrou mais um geno avançado e encontrou o Sury novamente. Descobou a lanterna. Ele quer chaser. Segunda arremetida, primeiro hit. Já está carregando só as arremetidas. Quem sabe esse meio daí é muito complicado. Nossa. O Vini opta por não seguir no M1. Ele quer seguir no M2. Tinker era ativo lá no 6. E o Sury decide não ir para a pallet. Eita, Tinker era ativo no 6. Hum, só não me enganou. Acho que sim. Tinker é ativo. 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 Tinker é ativo novamente. Mas ele vai comentar no Ninja. Porque o Ninja não tem gancho. Ele sabe que o Dead Hard é a Nia. Porque a Nia tem um Dead Hard na boca dele. Quarto gerador feito Indo para o seu quinto gancho Nesse momento, três survivos vivos Achou As duas pessoas Ah, chamando para o Chaser Mas tem que lembrar que um já está no gancho Como ele vê aquelas duas pessoas ali Ele sabe que não tem ninguém Nesse momento Achou o Lulu Acho que o Lulu vai para trocar Não sei se é muito válido Trocar nesse momento não Sexto gancho da partida Primeiro gancho do Lulu Ou seja, eu acho que ele já conseguiu Primeiro gancho de todo mundo Nossa Por muito pouco Tinker é ativo Vale a pena ele ir nesse tinker Até porque ele ainda tem ainda foco Só não sei se dá para chegar Por causa do ultanato O ultanato tem duas pessoas O Lulu foi salvo Provavelmente pelo ninja Que estava do outro lado Quem já ir É o Suri Achou o Suri Boa Três arremetidas Um hit Droppou a pallet Muito safe Gente Essas quininhas Um tinker Relativo Lá no set Será que ele vai? Ele não tem pop Mas ele sabe que duas pessoas Que estão aí Estão feridas Velo hate No ninja O ninja já vai conhecer O segundo gancho Disponibilizando assim Para o mini O pop Mas eu acho que o Suri Já voltou para o gen de lá Ele já deve ter voltado Para o gen de hoje Se ele voltou realmente Para o gen lado dois O Lulu está agachadinho aí Esperando só o Vini sair de perto Para que consiga salvar Eu não sei ao certo Mas eu acho que a Annie Era o camaradagem Porque teve uma hora Que a barrinha dela Estava descendo muito devagar Ou nem descendo Suri sprintou para a pallet Para dropar E deu certo Shink era ativo Do outro lado Eu acho que ele não chega Então talvez seja Melhor de comentar No Suri aí mesmo Tentou Tentou Vai cair o mais longe O possível Para que o gen Seja finalizado Nenhuma drena Nesse momento Segundo Danto O Suri Os cinco gen Eita Cinco gen Feitos Portão aberto Acho que só vão Vivar mesmo Sim Linkou a arma E foi isso Nove ganchos Para o Vini Muito bem jogado Se eu não me engano Esse último gancho Da vitória Para o Vini GGWP Partidaça Não sabia que o Vini Jogava tão bem cooperate O Vini O Vini O Vini O Vini O Vini E você pode começar de novo Até que você se tornou